Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Toda semana a gente tem, no domingo, basicamente o fechamento da semana, comentando ali os movimentos que foram feitos no portfólio. Nesse momento, sem caixa, então nenhum movimento feito. E aí, então, a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais contado com base no fechamento de sexta-feira, dia 12 do 4. Lembrando aqui embaixo as análises dos ativos, todas com o quarto trimestre de 2023 já analisados. A gente está, a partir da semana que vem, dia 24, a gente tem o primeiro resultado, se não me engano, 23, 24. A gente tem o primeiro resultado do portfólio sendo divulgado. Então, sem me alongar demais aqui, certo? A gente tem as análises do quarto trimestre. Aqui eu dou uma comentadinha mais por cima, mas aconselho, vejam as análises, a gente já deve entrar na próxima temporada de balanço, sem ser essa próxima semana a outra começa. Mesma dinâmica de sempre, análises no final de semana, dando preferência para os ativos do portfólio. O quarto trimestre já tem uma playlist no canal com 59 análises feitas, todas do portfólio lá dentro também. A gente tem a Fleury, com a fusão com a Hermipadini, ganha uma outra dinâmica operacional, com espaço maior, além das novas verticais, para poder expandir a operação. Vem entregando resultado muito consistente, faz zero de sentido o preço descontado. Açaí, com crescimento por alavancagem, muito bem feito. Agora, um ano de redução de alavancagem, basicamente consolidando aquele crescimento feito. Então, vejo um direcionamento bem positivo para a tomada de mercado aqui no Brasil. Melhoria contínua dos indicadores, dos indicativos operacionais, certo? A margem e EBIT das lojas convertidas com o crescimento contínuo, indo na direção de maturação. Cruzeiro do Sul Educacional, com resultado consistente desde o IPO. Basicamente, aquela no preço, pelo receio que o mercado tem com o setor como um todo, eu não vejo isso como fundamentado. InfraCommerce, completamente descasado da realidade do preço, certo? A gente tem uma melhoria contínua na operação de forma bem positiva. Isso daí comentado lá no trimestre que a gente resolveu entrar no ativo. E, além disso, redução forte na alavancagem, graças ao movimento ali de follow-on, o que faz zero de sentido a precificação agora do ativo. Está bem mais baixa do que quando a gente tinha juros a 13 pontos, alguma coisa por cento. E a operação patinando com dificuldade de fazer um resultado operacional positivo no que tange a EBIT, certo? Então, nenhum racional é envolvido. Volto a reforçar, preço do ativo não é mais uma coisa que a operação da empresa, daí muito gerado pelo pânico generalizado do mercado, que não vejo qualquer racional e tem aí evidência empírica de sobra para justificar isso em vários ativos. A Lojas Renner é uma que a gente fez, inclusive, no vídeo, essa demonstração. Ambipar, com resultado bem positivo. A continuidade de trabalho melhorando margem EBIT, especialmente na parte da environment. entrega de lucro líquido, redução na alavancagem contínua, zero preocupação com relação ao ativo, ganhando cada vez mais relevância como one-stop-shop, como um player que faz de tudo no setor de ambiental, desde a resposta até a parte de lidar com resíduo e por aí vai. A Minerva, com a compra das operações das 16 plantas e 1 sem distribuição da Marfrig, entra ali num caminho de crescimento agressivo, numa raquetada só. Quando da divulgação dessa possibilidade, a gente via ali a possibilidade de aumento, estimada por eles, de 43% da receita bruta. Então, aumenta de basicamente mais meia operação, o que deve refletir muito positivamente, especialmente com aquela dinâmica que a gente tem de possibilidade de substituição de plantas para lidar justamente com intempéries ali em questão de negociação comercial, algum tipo de questão fitossanitária, fitossanitária é... É, bom, sanitária de animal aqui no Brasil ou em outros países. Então, uma dinâmica bem positiva. Não vejo qualquer dificuldade deles de lidarem com aquele endividamento maior, dado justamente a contínua e consistente capacidade de geração de caixa acrescida, caso tudo dê certo com essa operação, das outras 16 plantas da Marfrig. MRV vem fazendo um trabalho forte de retorno à qualidade operacional. A gente vê isso refletido na operação como um todo, mas especialmente ali demonstrado pela redução da alavancagem, melhoria do fluxo de caixa, que agora vem com a primeira geração de caixa da incorporadora desde o começo desse processo, vem reduzindo a queima de caixa agora com geração. Mais do que isso, as novas safras ali com margem bruta bem positivas, em níveis bem mais altos. A gente possivelmente tem aí a Résia separando da MRV incorporadora, através de spin-off, muito provavelmente. E com isso acontecendo, a gente tem ainda mais clareza ali, vai ter mais clareza, mais fácil de ver ainda, da qualidade de ambas operações, ambas operações, dado que o mercado não consegue lidar com as duas em conjunto e compreender a qualidade da operação. O Grupo Casos Bahia vem com reestruturação da operação, consolidando aquele crescimento mais agressivo feito. A gente vê ali várias mudanças, todas elas no direcionamento de melhoria contínua da operação. Acho que vai ter um resultado bem positivo na hora que a gente começar a ver isso no resultado. Esse agora, do primeiro trimestre, não acho que vai ser o grande estúdio ali, mas a partir do segundo, imagino que a gente já veja com bem mais clareza, já tem dado alguns sinais. A parte mais relevante desse trimestre passado foi justamente a geração de fluxo de caixa e alongamento da dívida, que dá para a gente uma tranquilidade muito grande de espaço de tempo para a gente poder alcançar o que a operação vê como destino, como objetivo com essa reestruturação. Então, precificação completamente deprimida, zero de irracional, ergo zero preocupado. A Guararapes vem entregando resultados do avarejo de moda muito próximos do pré-pandemia. A parte da financeira, hoje em dia, Banco Digital, da Midway, vem melhorando o resultado mais agressivamente. E a gente deve ter ali um retorno da operação como um todo, como um bloco. A parte financeira é a parte de várias de moda. A níveis pré-pandemia, mais rapidamente, dado que a gente agora tem redução de inadimplência, redução de juros contínua e por aí vai. Então, bem alinhado o preço abaixo do pior momento da pandemia, faz zero de sentido. E Dux, entregando resultado consistente desde lá de trás, lá do pré-pandemia. Está a algum nível de balanço ali, mas com contínua entrega muito positiva. A gente vê, inclusive, pelo histórico que é colocado nas análises aí no canal dos últimos anos. Então, a gente vê a qualidade evoluindo continuamente agora, custo de juros ali reduzindo. A operação vem com entrega consistente de resultado. E a precificação teve um derretimento durante o período do pandêmico, que simplesmente não se recuperou, que não faz qualquer sentido, dada a entrega consistente de qualidade operacional. Eu entendo quando você tem um receio, sem saber o que acontece com a pandemia, mas agora, hoje em dia, não faz qualquer sentido a gente ainda ter aquele residual de medo com relação à operação. Volto a reforçar. Mercado como um todo muito desesperado, muito dando fone quito, sem fundamentação, sem racional, sem nada. XP, nesse momento de risco percebido mais alto, acaba sendo afetado ali no core da operação, certo? As pessoas estão menos dispostas a assumir risco, fazer operações mais ousadas no mercado financeiro, de modo afetar o core, mas a operação vem cobrindo isso com as partes mais clássicas de banco ali, cartão, previdência e por aí vai, que tem gerado uma consistência de entrega do resultado. A gente deve, daqui para frente, só ter, de fato, liberação cada vez mais das partes tão pouco travadas pelo risco percebido. Uma vez que a gente tiver algum nível de redução disso, que a galera começar a voltar a tomar Prozac ou alguma coisa assim, a gente deve ter justamente o retorno paulatino ali da qualidade operacional, e aí, por conseguinte, a realidade se impondo no preço do ativo que está deprimido. Pets vem entregando resultado consistente há muito tempo, certo? A operação com uma quantidade considerável de lojas ali para maturar ainda, que vão afetar naturalmente, positivamente o resultado. A gente ainda tem o varejo deprimido, que deve ter algum nível de resposta nesse primeiro trimestre, já dado nos números que a gente viu de varejo recentemente. Com isso, a gente deve ver algum nível de melhoria num resultado que ela não entrega, não vem mal, só vem menos positivo do que poderia em um cenário mais positivo de consumo. A Azul vem entregando resultado recorde há bastante tempo. A gente teve, inclusive, um comparativo com o pré-pandemia nesse trimestre passado agora. A operação pré-pandemia tinha lucratividade crescente em 2018, 2019. Não vejo porquê não atingir isso, especialmente com a entrega contínua que a gente tem tido de resultados operacionais ali acima do recorde histórico da operação. Então, por questão de tempo, até a precificação ali para o pré-pandemia, 70%, 80% de desconto. A gente tem a operação que está entregando resultado operacional consideramente maior, aquilo ali, eventualmente, a gente consegue transferir para a lucratividade como era naquela época. Cogna fez um trabalho de reestruturação durante a pandemia, dado que, de fato, foi pego ali de uma forma negativa pelo momento pandêmico. Hoje em dia, com uma qualidade de operação muito positiva, muito casada ali com os pares, como, por exemplo, Edux e Cruzeiro do Sul Educacional. O que, volto a reforçar, precificação ali completamente ocasionada pelo medo, disparo e real do mercado com relação ao setor, que faz zero de sentido, dado a entrega operacional, estrutura de capital bem alinhada e por aí vai. A multi teve um resultado nesse quarto trimestre muito negativo. O grande ponto ali positivo foi justamente a operação ter conseguido algo que eu não imaginei lá no quarto trimestre de 2022, que conseguiria com essa tranquilidade. Mas a gente tem ali uma operação rodando com caixa líquida acima de 200 milhões de reais, o que é, de fato, algo bem impressionante, dado o momento que a gente viveu lá atrás e esse processo todo de tentativa de melhoria do operacional financeiro, que vem se estendendo e que foi causado ali muito... Bom, tudo explicado na análise, mas escolhas feitas no passado, mudança de sistema e por aí vai, certo? De qualquer forma, veja aí um horizonte bem positivo para a operação, no que tange o retorno da qualidade operacional agora, com várias mudanças que foram descritas nesse vídeo do quarto trimestre que está aqui embaixo. Lojas Renner, essa daqui teve o comparativo com o pré-pandemia, e a gente vê a parte de varejo de moda casada com o pré-pandemia, o que deixa ali como negativo a parte da Realize, que vem se recuperando, como a gente viu nesse trimestre, e a precificação abaixo do pior momento pandêmico. Não faz sentido eu ter uma operação que o CERN ali, que é o varejo de moda, roda como rodava no pré-pandemia, certo? E eu tenho uma precificação abaixo do pior momento da pandemia. Então, aqui, basicamente, não vejo qualquer racional que justifique esse tipo de movimento, especialmente porque a Realize não está indo numa direção de afundar a operação, está indo justamente na direção contrária de recuperação após empréstimos ali que acabaram rendendo inadimplência maior do que eles previam como feasible, como possível. A Zemp agora, praticamente fechando o contrato ali com a Starbucks, deve ter um movimento maior de expansão. A gente também tem conversa ali com a Outback, então é outra possibilidade. A operação vem rodando bem, não em níveis pré-pandêmicos, mas consideravelmente bem. Vem conseguindo gerar caixa operacional, vem reduzindo consistentemente custo da mercadoria vendida versus receita líquida, como percentual da receita líquida. Mais do que isso, fazendo trabalho ali de expansão das lojas com totem, reduzindo cada vez mais a dependência de mão de obra, que deve ajudar a operação a rodar cada vez melhor no futuro próximo. Malpargatas fazendo todo o trabalho de reestruturação também, depois de tomar uma raquetada lá pelo quarto trimestre, terceiro trimestre de 2022, alguma coisa do gênero, vem com redução contínua de estoque, melhoria dos índices de liquidez ali da dívida líquida da operação. E eu não vejo um horizonte fechado para que ela alcance qualidade operacional casada com o que ela tinha anteriormente, como possível melhoria, inclusive. E aquilo ali eventualmente se reflete no preço, porque eventualmente a realidade se impõe. A mobile toda engatilhada para aproveitar ganho de escala assim que a gente tiver algum nível de melhoria no consumo, que parece estar vindo agora já no primeiro trimestre. A gente viu dados divulgados por eles, por exemplo, do crescimento do GMV nesses momentos mais recentes, mostrando justamente algum nível de aceleração no consumo vinculado a móvel ali, que é uma coisa, uma das coisas que respondem por último. Então a gente deve ver, eventualmente durante esse ano, não gosto de fazer previsão de prazo, porque é bola de cristal, mas a gente tem aí indícios de que nesse ano muito possivelmente a gente veja a liberação do consumo e por conseguinte aquela operação ali rodando em velocidade de cruzeiro. E aí sim vai ser uma coisa interessante de se ver ela toda engatilhada, podendo aproveitar, de fato, todo esse trabalho que foi feito durante esse tempo aí atrás de engatilhar cada pedacinho da operação para aproveitar o melhor possível a liberação do consumo. Serena, fechando, o último projeto de investimento agora no primeiro trimestre de 2024, que é a SURO A5, e agora abre-se um leque de opções, ou a redução de alavancagem, ou distribuição de capital para os acionistas, ou novos projetos de investimento, dado que o único projeto de investimento que a gente fica em aberto é o de geração distribuída, que não é propriamente algo que demande um grande dispende de capital nem nada. Então a operação ali com um horizonte, com três opções, duas opções ali que são bem positivas e que não trazem nenhum tipo de incômodo, entregando um resultado operacional muito positivo como visto na análise do quarto trimestre fechando o ano. Neo Grid, penúltimo aqui, com trabalho de foco nas partes mais eficientes da operação, esse trabalho ainda com algum espaço aí para ser feito por completo. De qualquer forma, a operação é caixa líquido, a precificação deprimida sem qualquer sentido, a operação continua aí, apesar de ter um caminho mais turbulento, continua girando ali a operação com qualidade, é tudo uma questão de liberação de consumo que acaba afetando os clientes deles e por conseguinte a demanda pelos serviços e também a azeitalha a operação cada vez mais para cada vez mais ter uma entrega consistente de resultado positivo sem ter tanta mexida dentro da operação, que é o que a gente acaba tendo que fazer agora, dado o movimento ali de estruturação para foco nas partes de maior eficiência da operação. Por último, aqui a Melny, que veio com uma prévia operação do primeiro trimestre de 2024 muito positiva, a operação vem fazendo justamente aquele trabalho comentado no IPO de substituição de landbank por permuta para landbank por cash, a operação tem caixa líquido, vem com melhoria da margem e a gente viu agora, nesse primeiro trimestre, justamente quando você olha ali os números excluindo permuta, você vê a participação dela absurdamente maior do que tinha anteriormente. Então você tem ali um crescimento de vendas e lançamentos, não tanto por ela estar trabalhando em um nível mais alto do que ela estava anteriormente, mas pura e simplesmente porque ela está absorvendo mais do que ela fazia de venda e de lançamento só para ela sem ter que passar para terceiros ali no caso da permuta. Então um movimento bem positivo, a gente deve ver um horizonte bem interessante para ela, preço completamente descasado da realidade. De dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã, de manhã cedo na abertura de mercado e à noite na live das 8 às 10 da noite, duas horas ali tirando dúvidas de vocês. É só chegar, aparecer e colocar as dúvidas no chat que eu faço o melhor possível para tirar dúvidas de vocês. Valeu galera, beijão!